Sem muita relação, vambora, VMZ, comissan, ficha técnica, bora, sem muita relação, sem muita relação, ué, VMZ, Deus é a resposta, é melhor acima de tudo, ficha técnica, por Deus, muito poggers, mas enfim, mano, sem muita brincadeira, já dei seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo os vídeos que você quer ver, e vamo aqui, VMZ, comissan, 3, 2, 1, play. VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição, dá um friozinho, toma, a guitarra é isso, é, baixo, sei lá, não sei, ai meu braço, olha, eita, E vamo, kметala não sei lá, mais enfimença, não tá isso, é a bomba não sei lá, mais enfim, vamo, não sei lá, não sei lá, não sei lá, mas enfim, vamo, é isso, é a bomba não sei lá, só não sei lá, já me lembra mais fagar, não sei lá. Pra mim, que eu gosto de te ver ouvindo você dizer Eu paro por mim, eu gosto de ouvir Quando você chegar onde eu quero te levar Tente se observar, o holofote é seu Essa noite vieram, eles vieram te olhar Como estela é meu diamante, tão cintilante Desfilando bem devagar só pra eu te olhar Eu vim pra mudar tua vida essa noite Os outros só vieram pra te olhar Venenosa Perigo que ela tem pra dar Minha voz vai querer dizer Que você é minha e minha pra sempre E na palavra nada teme Ela dizia que ser mais forte que nada mais enfrente Eu prometi coisas que só vou ser Agora fala pra mim Vai mentira Ok Eu jogo limpo também Tente se observar O holofote é seu Essa noite Eles vieram Eles vieram Te olhar Como estela é meu diamante É meu diamante, tão cintilante Desfilando bem devagar só pra eu te olhar Eu vim pra mudar tua vida essa noite Os outros só vieram pra te olhar Você vai pedir pra ficar Esse olho no seu olhar Mas eu não paro de te olhar Você é minha Minha e minha pra sempre Você vai pedir pra ficar Esse olho no seu olhar Mas eu não paro de te olhar Você é minha Eu não paro de te olhar Eu não paro de te olhar Comi Não, quer dizer Eu fui burro agora Comi pode ser só meu nome de alguém Tipo Comi-san, tá ligado? Se for isso Eu sou um gênio Mas enfim mano Vmz Tirando a... Mano, isso aqui ó Essa aqui que tá aparecendo aqui agora O conto de Don Quixote do Flamingo Isso aqui ficou obra de arte Eu pretendo fazer um cover dela Falei É isso aí mesmo Mas essa comissão também ficou muito boa A vibe que ela passou ficou espetacular Espetacular Então é isso mano Muito obrigado Vmz por essa música aqui ó Isso aqui é pra você irmãozinho Pra você Muito obrigado pela música Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Já dei seu like no canal Comenta aqui embaixo o vídeo que você quer ver cara Só que tipo Tem uma rapazeira que tá comentando alguns... Alguns vídeos pra mim ver Só que esses vídeos eu já vi mano Então se eu não fizer é porque realmente já vi E... Qual seria o sentido De eu reagir a mesma coisa que eu já vi, tá ligado? Mas comenta... Continua comentando Tipo comenta muita coisa pra mim ver Se... Tem um que eu não vi Então é isso mano Muito obrigado pela atenção de todos Até o próximo vídeo Valeu galera até mais E... Fui!